Música Recebemos aqui uma nova mainboard da ASUS para processadores AM4 da AMD. É o modelo topo de linha da ASUS, é uma Crosshair 6 Hero. Vamos ver aí quais são as principais características desse modelo e comparar com a geração anterior, que a gente também tem um modelo aqui na bancada. Então, o que a gente pode notar é que agora a plataforma M4 da AMD tem tecnologias mais recentes, todas as principais tecnologias do mercado que até então a gente só via em mainboards Intel. Como exemplo, vamos citar aí o que tende a virar o padrão de mercado para SSD, que é um slot M.2 já com suporte ao protocolo NVMe, que é uma das soluções mais rápidas do mercado. Aqui temos slots DDR4, né, são as primeiras plataformas AMD com suporte a esse padrão de memória. O soquete AM4 em si, já como a gente pode reparar também, já tem tecnologias que estão sendo utilizadas em placas-mãe mais recentes, e não apenas de ASUS, mas de vários outros fabricantes, como umas proteções aqui nos slots PCI Express. Outras curiosidades aqui, esse aqui é um modelo, como a gente colocou no início, é um modelo bem topo de linha, então tem vários botões de acesso rápido, inclusive tem aqui uma conexão USB 3.1 para gabinetes, é uma conexão frontal. E aqui no painel traseiro, a gente também pode ver que esse é um dos poucos modelos do mercado que não tem nenhuma conexão de vídeo. Várias mainboards AM4, todas que passaram por aqui até o momento, sempre tiveram ao menos uma conexão, uma HDMI, uma DisplayPort, DVI, enfim. Esse aqui é um modelo que não tem. Atualmente sabemos que nenhum Ryzen tem vídeo integrado, mas logo, logo teremos os processadores com vídeo integrado da AMD, e por eles também serem baseados em AM4, seria possível utilizar esse recurso. Já nessa placa-mãe da ASUS, não teremos essa possibilidade. Eu queria mostrar uma curiosidade aqui entre o modelo topo de linha AM4 da ASUS e o modelo topo de linha da geração anterior AM3 também da ASUS. Se vocês repararem, esse aqui é o bracket que é para fixar os coolers. Ele vem junto com a placa-mãe, tanto nessa geração como na anterior, porém nós temos uma curiosidade que a gente só viu nesse modelo. Ele tem mais furações aqui, outros fabricantes não têm feito isso. Por ele ter essas furações, eu consigo conectar um cooler da geração anterior AM3. Então, até então, era necessário adquirir um bracket, ou seja, o bracket é a parte que fixa o cooler. Se eu tivesse uma placa-mãe AM3 e quisesse utilizar o cooler AM4, considerando aqueles coolers melhores, tipo um liquid cooler ou um cooler de empresas renomadas, como a Nokia, por exemplo, eu sou, é obrigatório adquirir um bracket compatível com o soquete AM4. A ASUS resolveu de forma bem mais simples. Ela só adicionou a furação, que era o do padrão AM3, nas placas-mães AM4. Então, vai ser possível conectar qualquer cooler para aquele soquete nesse aqui. Esse aqui, por exemplo, é a parte de baixo que fixa o cooler padrão da AMD em placas-mães AM3. Ou seja, ele é dessa placa-mãe antiga da ASUS. Eu consigo conectar, encaixar ele perfeitamente. Vou virar aqui, ó, nessa placa-mãe. Deu. Conectei aqui. Agora, bastaria fixar o cooler aqui, né, pela parte de cima. E também, se eu tirar, esse aqui é a base original. Logicamente, por ter vindo junto com a placa, ela encaixa perfeitamente aqui. E é uma solução bem mais simples da ASUS para não ter nenhuma incompatibilidade com o cooler, que isso é uma... Pode acontecer aí, né, o pessoal que tinha um sistema de melhor desempenho aí em relação ao resfriamento ia ter que ou correr atrás de alguma nova base ou simplesmente comprar um cooler, um novo cooler compatível se quisesse ir para um sistema baseado em processador AM4 da AMD. E, então, é isso, pessoal. Em breve, a gente vai estar com a análise completa desse modelo, desse novo modelo topo de linha da ASUS aí para processadores AMD AM4. Uma bela placa-mãe aí para quem quer montar um sistema de alto desempenho AMD. Fiquem de olho no canal para as novidades. Abraço! Fiquem de olho no canal para as novidades.